E agora a gente vai conhecer a equipe de vôlei que representou o estado e conquistou o título brasileiro nos jogos escolares da juventude. Os meninos do Sagrada Família fizeram bonito, vamos ver? Um ano de muitas conquistas. A equipe masculina do Sagrada Família garantiu um título inédito para o estado na última participação dos jogos escolares da juventude. Eles subiram no lugar mais alto do pódio. Foi um ano muito de surpresa, porque a gente não esperava montar um time e chegar onde a gente chegou, que é campeão dos jogos escolares da juventude. A única vez que o Rio Grande do Norte teve uma participação mais efetiva no evento foi em 2014, quando conquistou o terceiro lugar. Este último título brasileiro para a escola representa o esforço e a dedicação de uma equipe que se preparou o ano inteiro para esta disputa. A partir deste resultado soma toda uma trajetória de resultados que veio do longo do ano passado para este ano, onde nós incorporamos realmente o foco, o objetivo de chegarmos a um resultado melhor este ano. Um grupo jovem e cheio de disposição. Aqui eles entram com foco no pódio. E olha lá, todos eles, tanto no infantil quanto no juvenil, têm medalha de ouro. Isso porque, além do título brasileiro da equipe juvenil, eles também foram campeões dos Gernes, na categoria de 12 a 14 anos. E o foco deste jovem já é o brasileiro do ano que vem. Estamos indo confiante para tentar um brasileiro, se Deus quiser, vamos continuar treinando forte para alcançarmos o objetivo e tentar ser campeão dos Gernes novamente. E para a conquista do título escolar mais importante do estado, teve até promessa dos atletas e parece que deu certo. Quando a gente chegou lá, a gente falou, ei galera, se a gente ganhar o primeiro e o segundo jogo, a gente vamos pintar nossos cabelos. De feira, a gente ganhou o nosso primeiro jogo contra o Acre, o segundo, contra o Piauí e pintamos todos os cabelos. E deu certo. Deu tudo certo, graças a Deus. E para o ano que vem, eles já estão garantidos na segunda divisão, além de defenderem o título brasileiro. Para o ano que vem, se Deus quiser, é tentar novamente essa vaga, conseguimos essa vaga no nosso estado e viajar para o brasileiro. Onde tudo muda nesse brasileiro dos jogos escolares no próximo ano. É um novo formato, onde só vai os oito melhores do Brasil e nós, do Rio de Janeiro, nós já temos essa vaga lá. Nós garantimos com essa vitória desse ano e ser campeão brasileiro escolar, nós conseguimos a vaga lá na principal o próximo ano. E aí Eu quero ver! Casa! Eu quero ver! Casa! Onde vai acabar! Obrigado.